O portal AgroLink está na Associação Brasileira de Erifor e Brafor. Eu estou agora com o consultor técnico Bruno Teixeira, médico veterinário, e vai me falar um pouco do programa Pampa Plus que já existe há nove anos. Bruno, me conta o que consiste esse programa. O programa Pampa Plus é um programa de avaliação genética. Ele utiliza os dados de performance, os dados de pedigree, os dados dos filhos dos animais para calcular predições de valores genéticos, que são o que a gente chama de DEP. E essas DEPs exprimem o potencial que esses animais têm em transmitir genes mais favoráveis para suas próximas gerações. É a forma, hoje em dia, a maior confiabilidade que eu tenho para identificar animais geneticamente superiores, para dados produtivos e que tenham uma importância econômica para os sistemas de produção. E é um programa que começou no ano de 2008 e já vem aí completando nove anos de avaliação. A gente completando uma gama, na matriz de parentesos, que a gente chama o total de animais avaliados, em torno de 149 mil animais avaliados das raças hélio e furibrafo. Bruno, e nesta quarta-feira, à noite, na entrega de prêmios da BHB, foi lançado também o sumário de avaliação genética do Pampa Plus. Como é que é esse sumário? Bom, isso mesmo, foi lançado o sumário. É quase que um filho nosso, né? Que a gente ficou muito faceiro. Esse ano está muito bonito. Eu acho que, principalmente, o layout dele está muito agradável para o produtor coletar suas informações, identificar animais que ele queira utilizar no rebanho dele. Sumário traz, inicialmente, um resumo do funcionamento do programa, a quantidade de propriedades que estão participando. Hoje em dia, são mais de 60 criatórios. E agora, há pouco, eu conversava com mais dois criadores de fora do estado que estão querendo adentrar o programa e avaliar os seus animais. O programa traz a listagem também das tendências genéticas nesses nove anos de evolução, que as características que são medidas estão galgando. Praticamente, para todas as características de importância que fazem parte do nosso índice de qualificação genética, a gente está tendo ganhos bem satisfatórios. Para te dar um exemplo, para o peso sobre ano desses animais, a gente está tendo um ganho anual em torno de 710 gramas por ano na raça Abrafo e 970 gramas na raça Aérea. Ou seja, nesse período de nove anos, os produtores que adentraram o programa, em média, eles elevaram o peso dos seus novilhos, o valor genético do peso dos seus novilhos, em 6,4 kg a quase 9 kg. Tu vê isso pelo preço do quilo do boi hoje em dia, 4,80, 5 reais, nós estamos falando de um acréscimo de produção em torno de 35, 40 reais por animal. Então, pensar no boi, né? Então, imagina, tá, nisso num animal pode não parecer tanto, mas em 100 novilhos já é 4 mil reais a mais e assim, consequentemente. Bruno, há pouco tu me falou que teve pessoas interessadas, como é adentrar o somário. Como que faz para fazer parte, Tim? O programa é livre para produtores que criem as raças Aérea e Foribrafo. Ele é um programa que atende as raças Aérea e Foribrafo. A forma de adentrar seria o produtor se cadastrar junto a BHB, né? Virar, registrar os seus animais. A gente tem uma ferramenta de cadastro de informações que é o Pampa Plusnet. Então, toda a comunicação do produtor com o programa é via um portal web, né? Online, que facilita muitas avaliações. Comunicados de cobertura, comunicados de nascimento, as próprias avaliações que são a desmame, o sobrenome, tudo é via e é feito esse portal que é o Pampa Plusnet.